Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sim, gente, como vocês estão vendo aí no título de volta ao trabalho, né? Gabriel hoje está voltando. Eu vou liberar esse vídeo para vocês nas tardes. Sete horas, eu libero ele para vocês. Gabriel estava em Penedo por conta da reforma que está tendo no prédio, né? E ele não estava conseguindo estudar por conta de barulhos, de maquita, furadeira, essas coisas, martelo, né? Esse Gabriel é uma onda. Mas é isso, gente. Antes de tudo, deixa o like, comenta, se inscreve e compartilha, se possível. Aí agora, como sempre, daqui para frente, eu vou mostrar tudo a vocês, né? Eu deixei a casa toda limpinha, não tinha ninguém. Vou tirar só alguma poeirinha lá, alguma coisa. Ele está chegando, acho que umas 11 horas, meio-dia, ele já vai estar lá. Mas eu vou gravar um pouquinho para vocês hoje, para mostrar a vocês, né? De volta ao trabalho. Vamos já... Muita chuva. E o ônibus passa já. Falta 26 minutos, então eu tenho que ir antes, né? Para não correr o risco de perder o ônibus, porque esse ônibus só jesunha a casa. Estou indo, gente. Estou indo até mais tarde. Ele ligou e disse, você vai umas 10 horas. Só que eu não vou 10 horas. Se você pegar o ônibus aqui em 10 horas, eu vou chegar lá quase 1 hora. São 8h24. Aí o ônibus vai passar. Daqui a 20 minutos, estou indo para o ponto. Aí o que der daqui para frente, como sempre, eu mostro tudo a vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente do céu, acabei de chegar. Saí aquela hora, já são 10 e pouco. Menino do céu, é assim. Muita chuva aqui também. Estou com a chave dele aqui, ó. Eu sempre fico com a chave. Para chegar cedo e não acordar ele, né? Ai, desci de ônibus e vinha andando tão rápido. Menina, mas é isso, né? Vamos lá. Vamos embora, né? Ai, minha gente. Pensei, luta, viu? É rapidinho para chegar lá. Pessoa, a pessoa sai de casa cedo e só chega tarde. Menina, também, esse motores foi muito lerdo. Ai. Nem sei se ele já chegou. Minha gente, ele já chegou. Nem vi ele ainda, porque eu vou trocar de roupa, né? Para poder trabalhar. Acho que ele fez até compra, está ali tudo em cima da mesa. Mas deixa eu trocar de roupa. E aí eu volto com vocês. Mas está tudo em ordem, tudo ok. Eu acho que ele está dormindo. Ele falou aqui no Instagram. Mas depois eu vou me trocar aqui para responder ele. Deixa eu cuidar, minha gente. Ah, gente. Agora eu vou organizar as comprinhas dele. Na verdade, eu já comecei, né? Material de limpeza, eu já guardei um bocado ali. Porque aqui tem coisa de geladeira. Tem que organizar, né? Eu já tirei aqui um franguinho empanado. Mas nem sei se ele vai querer comer isso, né? Acho que ele está dormindo. Não vi ele ainda. Mas assim que ele acordar, a gente organiza alguma coisa para almoçar. Já peguei umas roupas também que estavam lá embaixo. Daria para vocês verem. Mas é isso aí. Deixa eu cuidar aqui, né? Eu já cheguei atrasada por causa do ônibus. Misericórdia, meu Deus. Nem vou mostrar a vocês o que tem, porque ele não é minha, né? Vocês sabem. Então vocês entendem. Gente, ele nem está em casa. Acabou de ligar. Foi se vacinar, né? E eu estou aqui já. Colocando um feijãozinho no fogo. Acho que vou assar aquele franguinho mesmo empanado. Fazer um arrozinho. E começar a tirar a poeira aqui das coisas, né? Porque casa fechada, né? Mesmo que ela esteja fechada totalmente, mas ainda fica. Mas é isso. Deixa eu agilizar o almoço, que está já na hora de almoçar. Mas o que der, eu vou mostrando a vocês, como sempre, viu? Não se preocupem, gente. Minha gente, a casa ficou totalmente fechada, mas está cheia de poeira. Tem que limpar tudo, né? Graças a Deus já limpei tudo ali. Aqui dentro, só falta passar um paninho e tudo ok. Agora eu estou aqui na cozinha, vou varrer e passar pano também. Mas deixa eu virar aqui a câmera e mostrar a vocês. Não está nada anormal, não. Está tudo sob controle. Graças a Deus, né? Não é porque tem que limpar. Passou esse dia todo sem ninguém em casa. Tem que limpar tudo, né? Porque poeira tem, viu, menino? Porque também aqui é pista, né? Passa muito o carro, essas coisas. Mas, graças a Deus, tudo certo. Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar a vocês. Tem esses lixinhos, está vendo? Não falta o almoço aqui. Já está pronto o arroz. Já fez, eu vou olhar se está bom agora. Não tem prato que eu já lavei aquele pouquinho que eu já sujei. Nem mochei. Sujei isso aí. Larrei aqui e passar pano. Pronto. E finalizar o almoço, né? Põe aquele lençol pra drobar e guardar. Pronto. Ver se ele chegou também pra ver se trouxe roupa suja. Com certeza não trouxe, né? Pra botar pra lavar, deixar tudo organizadinho, né? Gente, ele já chegou. Eu terminei tudo lá na frente. Ele nem já almoçou, já almoçou fora. Mas eu já estou fazendo meu almoço, né? Pra finalizar e já ir embora. Graças a Deus, né? Mais um dia concluir. Mas ainda eu vou almoçar. Ainda eu vou passar umas roupinhas ali que tem meio pouquinho. Pra deixar tudo organizado, né? Ele já se vacinar. Ele disse que é pra me se vacinar também. Fora Bolsonaro. Quer fazer uma camisa pra mim. Fora Bolsonaro. E quer... Esqueci que ele... Perguntou se eu ia abandonar ele. Eita, filho de Gabriel. Agora ele vai tomar banho e vai dormir. Aí eu vou cuidar e vou pra casa. Ó, eu estou assando franguinho emplanado. Aí aqui está o arroz. E aqui está a feijoada. Aqui já está bom. Está ótimo. Aí a feijoada eu vou deixar tudo armazenadozinho direitinho, né? E a gente melhor almoça amanhã. Quando eu chegar a gente come também. E é isso. Então a gente quando sai aqui a pressão eu vou mostrar a vocês como está a feijoada. Entendeu? Ai, que lindinho, ó. Organizadinho. Tem aqui. Tantinha, tá lá, lá. Eu vou deixar tudo organizado, né? Olha isso, gente. Que feijão é esse, hein? Bem temperado. Aqui já saiu, ó. Agora eu vou almoçar. E aí, gente? Vamos ou bora? Estão servidos. Que Deus abençoe, né? A refeição de cada um. Agora eu vou almoçar. Pra finalizar aqui as coisas, né? Que Deus abençoe essa hora. Para todos nós, né? Agora deixa eu almoçar aqui pra cuidar, cuidar. Olha, já tô saindo, deixando tudo organizadinho. Feijão, arroz, frango panado. Tudo limpinho, ó. Ele já tá dormindo. Aí eu vou deixar tudo organizadinho. Já tô aqui, ó. Minha máscara, minha bolsinha. Prontinha, gente. Já estou arrumada. Dever comprido, né? Tudo organizadinho. Agora eu vou pro ponto. Vou pegar o ônibus de duas... Mais ou menos duas e meia. Já são duas horas, né? Aí dá tempo. E bem tranquila. Descer tranquilamente pra chegar lá no ponto. Pegar ele de duas e meia. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Porque agora eu vou pegar o ônibus e vou pra casa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um dia aqui no meu trabalho. E deixa o like. Comenta, compartilha quem chegou até aqui. E até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigado.